Théo, Théo, pelo amor de Deus, liga rápido com o doutor Alberto, a mamãe ouviu tudo no rádio, já tá sabendo do Alexandre. Sônia, pelo amor de Deus, larga isso daí, pega lá o remédio de depressão da mamãe. Ô Maria, é, dá uma parte lá pra parando, por favor, tá? Filho, o que que eu ia acontecer com o bebê? Nada, meu bem, vai brincar, vai brincar. Nada, Théo, pelo amor de Deus, ele tá no Alberto. Calma, tô ligando. Calma. O que é isso? Não entendo. Isso é uma intimação pra Lisandra Barbosa comparecer nessa delegacia até amanhã às oito da noite. É minha filha? Mas por quê? Ela não está? Deve estar no serviço, entende? Então, por gentileza, só entregue esse papel nas mãos dela o mais rápido possível, ok? Passar bem, até logo. Vai. E será que ela aprontou agora? Ô Zeca! Vem cá, vem cá, tá? Vem cá, vem isso aqui. Ih, pai. Sujou, hein? Comparecer na delegacia, tua irmã não fez nada. Não sei não, pai, ela anda muito esquisita. Ainda ontem só tava comentando isso. Meu Deus do céu. Mas em quem encrenca será que ela foi se meter? Não sei. Mas boa coisa não deve ter sido, porque a polícia não anda atrás de gente direita. Ai! Pronto, pronto. Que coisa feia, dona Mara. Que susto que a senhora deu nas pessoas, hein? Ai, que injeção mais doída é essa, viu? Vai passar, mamãe. Eu tô fazendo aqui massagem, ó. Vai passar. Se encaroçar, eu boto uma bolsa de água quente. Mas não vai encaroçando, não. Vai passar. Vai encaroçando. Ai. Fica quietinho aqui. Mãe, a vovó tomou de som? Tomou, não chorou, não dói nada, não. Vai brincar, vai, Paty, vai. Vovó tá com um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Por quê? Porque você vem agora com o papai. Vamos lá. Foi ideia. Depois mamãe vai brincar com você, tá bom? Se não, o Alberto vai pegar aquela injeção e vai dar em você. Ah. Ô, Deus. Ah, amor, amor. Não é da valenda que ela não tem medo de injeção, não. Querida. Desculpa isso aqui, né? Tá tudo bem com ela. Não se preocupe, tá tudo bem. É de família, né, Alberto? Você sabe que eu também, né? Mas você tem acompanhado o cardiologista? E eu aguento o médico. Só você. Deus é que sabe qual vai ser minha hora. Alberto. Sra. Te contaram o que o Alexandre fez? Contaram, senhor. Ah, meu Deus do céu. Enfrentaram a polícia, Alberto. Esse menino vai acabar me matando. Desde pequeno que ele sempre foi assim, sabe? Sem juízo, sem juízo nenhum. Filha. Oi, mãe. Fala. Vê quando é o dia da visita que eu quero falar com ele. Claro, mãe. Claro. Não fica preocupada, não. Então vamos combinar o seguinte. quando vocês duas forem visitar, eu faço questão de ir junto, hein? Olha só, então... Que bom. Que bom. Iremos os três. Ana Fátima, tudo bem? Tudo bem? Me mantém. Lá dentro. Tá. O que é que é? O que é que é? Ai, não acredito. O que é que a polícia quer com você, Elisa? Não sei. Eu não fiz nada. Se você quiser, eu te acompanho na delegacia. Não. Liza, o que está acontecendo? Fala para mim. Espera aí, Zeca. Zeca, eu fui apoiar o revólver para Alexandre na delegacia, entendeu? Eu vou ser presa, Zeca. Meu Deus do céu. Doutora, tá? Ah, obrigado, Mária. É quase uma hora da manhã. Você já devia estar dormindo, né? E o senhor também. Eu abro uma conferência, eu tenho que me preparar. O senhor é muito competente. Você é muito suspeita. Daqui a pouco eu vou dormir, mas amanhã quando você arrumar isso aqui, não toque em nada, tá? Deixa tudo como tá. Olha, se o senhor quiser, pode deixar, eu vou até o quarto dos meninos. Obrigado, Mária. Pra mim, esse é o melhor momento do dia, eu não dou essa tarefa pra ninguém. Às vezes sonho com você E eu vou acordar O bom tempo em que vivemos As noites de paixão E o brilho das estrelas Só me traz inspiração E eu creio na canção E com você no meu coração Eu volto a ver estrelas a brilhar E o nosso amor recomeçar Mas eu sonho em vão Mas o amor que eu vivi Só vai voltar Na imaginação Senhor, além de insolente, é um cínico Saiba que eu odeio Vai, minha mãe Vai, filha Paty, você está a coisa mais linda desse mundo Cuidado pra não cair desse sal Eu não vou cair, não Tia, olha o meu batom Tá linda Tá linda, linda Mas vai ter que comer muito arroz e feijão Pra poder usar batom Patinha, minha filha Vai lá dentro, pede a Maria Fazer um café gostoso Que a tia Estela já chegou E a Bia melhorou? Melhorou Diz que vem ver você mais tarde Ah, filha, não vai dar Eu vou visitar o Alexandre Mãe, não vai não Aquilo não é lugar pra você Não, eu vou com o Alberto e a Dinah O Alberto Ele está sendo muito imprudente, mãe A senhora não pode se emocionar, lembra? Eu vou e pronto Tô com saudade do meu filho Mãe, eu tô falando sério A barra lá é muito pesada E o Alexandre deve estar uma pilha Não, a mola, Estela Mãe, tem outra coisa Você não... Não tem coisa nenhuma, menina Eu vou visitar o seu irmão, sim E outra coisa Você cala essa boca Porque eu não pedi opinião de ninguém Agora vai ficar indelicada comigo, é? Você está sendo intrometida Você pode mandá-la na sua filha Que mim você não manda Gente, o que é isso? Vocês estão brigando? Essa mania da Estela De querer mandar a vida de todo mundo É, eu só tô falando isso pro seu bem Eu não preciso que ninguém cuide de mim, menina Ah, é? Eu sou de maioridade Ah, de maioridade Que beleza Depois que a bomba explode A senhora começa a passar mal Calma, calma, Estela Calma, calma Não dá pra ficar calma, não Não dá pra ficar calma Porque aquela senhora ali Que é a nossa mãe Tá completamente fora de si Olha aqui, menina Fora de si está tua avó, viu? Ah, é assim É, eu tô tentando poupar a senhora A senhora não tá querendo ver Eu não quero que a senhora veja a situação do Alexandre e minha mãe Porque o seu filho querido está no meio de assassinos De bandidos, de marginais E eu acho que a senhora não Você não acha nada, Estela Cala a boca Chega, não responde Você não sabe o que tá acontecendo A gente já tem motivo suficiente pra estar nervosa Ela tá nervosa e eu tô achando que a nossa mãe Cala a boca Cala a boca Cala a boca Se é pra vir aqui irritar a mamãe É melhor você não aparecer mais Menina, olha a água Mas que coisa Elas foram Elas foram Meu Deus, que loucura Eu também achei arriscadíssimo Pelo menos o doutor Alberto foi junto Você precisava ver a Dinar Só faltou me expulsar dessa casa por causa disso A mamãe armou A mamãe armou e ela entrou muito direitinho A Dinar adora a dona Maró Ela faz qualquer coisa por ela Por causa disso ela tá perdendo bom senso, minha criança Eu não posso acreditar Minha mãe tá dentro de uma penitenciária Que isso, meu Deus do céu Vem cá Não, menina, você vem aqui Tá toda molhada Tá toalha, Maria Mas que coisa Que tapete Não é possível Sua mãe saiu com a vovó Mas ela não demora Ela volta logo Tô molhando todo o tapete Cadê a Bia? A Bia? A Bia foi passear com as amigas dela Tia, está aí linda Briga comigo, a Tia Andresa Eu não gosto Que que é isso? Que bobagem é essa, Paty? Que absurdo você falar isso? Vai lá Vai lá em cima no quarto Faz esse favor pra titia, tá? Vai lá em cima no quarto E pega uma caixinha de bijuteria Que eu vou levar amanhã pra locadora Eu tô brincando Pega você Ei, mocinha Ótimo Vem cá Isso não é maneira de falar com a Tia Andresa Não é nada bonito Faz o que a tia pediu pra você Vai lá em cima Pega as bijuterias Que quem sabe depois Nós duas vamos lá Em cima no céu Tomar um sorvetão Eu quero Ô, Mari, não precisa Então eu adoro dar de bandido É? Então já Vai buscar a Ana Vai com essa menina, Maria Vai que se ela cair dessa escada A culpa é minha Eu que tô tomando conta Vai deixar Cadê o Theo e o Raul? Foram tomar um chope com o Mauro Agora, quando a Dinah chegar Ela vai ficar uma fera Não, Raul, fala a verdade Foi ou não foi uma vitória Ter arrastado o Theo até aqui E eu tô me sentindo um perfeito imbecil Que absurdo, Theo Isso é um exagero É uma prova de desconsideração Que você deu a Dinah Uma prova de amor à minha irmã Prova de amor, Raul Que isso? A cada dia que passa Eu tô me sentindo Cada vez mais um Você quer saber de um negócio? Eu tô é me É me encolhendo pra tua irmã É isso que tá acontecendo Prova de amor, nada Isso pra mim é covardia mesmo Tá aí, eu concordo Deixou a tua mulher Te botar cabreixo Terré de acurta Montou, meu amigo Ô, Theo Você tem que tomar cuidado Isso tá ficando muito perigoso A Dinah tá desenvolvendo Um ciúme doentio, cara A cada dia que passa Fica mais incontrolável É, vamos com calma Vamos com calma, Mauro Que calma, Raul Que calma Eu trabalho com esse cara todo dia Eu sei que ele sofre Quer saber de uma coisa? Se eu fosse esse cara Eu já tinha saído fora Há muito tempo, meu amigo Honestamente Eu não tô entendendo A tua colocação Eu acho que a minha irmã Tem defeito, sim Mas eu e o Theo Sabemos que ela é uma mulher Cheia de qualidades Eu acho que ela erra Mas erra porque ama demais o Theo Eu acho que você como amigo Não devia ficar colocando lenha Nessa fogueira Nem influenciando negativamente O meu cunhado Quer saber do que mais? Eu tô fora desse palma Peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, Raul Senta aí, senta aí Eu não sei o que é isso Eu adoro a Dinah Eu acho ela uma mulher maravilhosa Só que ela é muito ciumenta Poxa, se fazia um comentário Sobre isso Não é crime Eu não fazia ideia De como era isso aqui dentro Essa é uma das maiores Penitenciárias do país Quanta gente cumprir Não perna, não Não, Dona Maroc É que hoje É dia de visita O Theo bem que podia ter vindo com a gente Imagina O Alexandre não aguenta nem ouvir o nome dele Oi Estou sem ela aqui Por quê? Só que não é lugar pra ela, não Ela ia ficar doente Se não viésse te ver O Roberto se ofereceu pra acompanhar Se precisar de alguma coisa Vamos fazer uma coisa Senta, senta Senta, vamos sentar Fica calmo E aí? Tudo em cima? Mãe, fica calmo Ele tá bem Você não tá vendo? Ele tá legal Que loucura foi essa De ter pra fugir, Alexandre? Tentei Não deu certo Paciência Tá, mas agora Alexandre, agora tá tudo bem, né? Tá, tá tudo bem Agora você vai ter juízo Tá? Você vai esperar o julgamento aqui Sem fazer nenhuma poupagem Não é? A gente ficou preocupada Mamãe ouviu pelo rádio E o que mais teve no tronço? Meu filho O que foi meu filho O que fizeram com você? Doutor Otávio Ligaram pro senhor Eu anotei os recados Alguma coisa urgente? Não, não Por favor, abaixo aqui lá pra cima Vocês dois fazem o favor De ajudar a dona Glória Seus preguiçóis Da minha papai Maria, eu tô cansado Eu tô doido pra tomar o banho Obrigado Ai, você também vai tomar o banho Já, 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 já Vai tomar o banho Vai, vai, vai Pega a mala Obrigado Dormiu, Tati? E a Diná? Foi atrás do marido Senta aqui Você deve estar cansado Poxa, Alberto Bem que você podia convocar Os seus espíritos Pra dar um jeito nesse Ome da Diná Senão ela vai acabar enlouquecendo Você não costuma dizer Que eles sempre ajudam Quem precisa? Então Estela, você não devia Debochar disso Não, eu não tô debochando Mas não acredito Pra você, o que que acontece Depois que a pessoa morre? Não faço a menor ideia O menino nunca procurou saber Ai, Alberto A vida já tá tão difícil Não vou ficar quebrando A minha cabeça Tentando resolver esses mistérios Agora, essa coisa De morrer, voltar Morrer de novo Ah Não dá pra acreditar Me desculpe Não, respeite a sua opinião Cada um tem a sua verdade Tem o seu momento Me solta, me larga Fecha, eu nem tinha Começado ainda Eu tava louco pra ficar lá Nem tinha começado a festa O senhor tá precisando Teu banho frio e um café de dente Eu não tô mal banho nenhum não O que tá acontecendo? Será que dá pra você se controlar? Você não dá mais, viu? Dá pra me controlar sim, dona Diná Dá pra me controlar A senhora fala E eu obedeço Na hora Na hora que a senhora quer Impressionante isso A gente tava bebendo um choppinho Numa boa Você foi lá xeretar A Andresa não foi lá xeretar o Raul Foi lá de xeretá, te encheu o saco, você foi lá me encheu o saco. Pois é, só porque eu sou casado com você e você acha que eu sou palhaço. Eu não sou palhaço, nunca fui palhaço, tá legal? Nunca fui teu palhaço, não. Tel, Tel, vamos lá pra cima. Não, não vou não, peraí, eu tenho que falar mais uma coisa aqui, outra coisa aqui que eu quero que você saiba. Para, para Tel. Olha aqui, mete um negócio na tua cabeça. Tá bom, chega. Presta atenção, você não manda em mim... Escutou, você não manda em mim, larga esse papo. Fica pegando meu pedinho noite. É um papo de CPI do matrimônio. Chega, gentinha chata! Vamos lavar o rosto do Tel. Peraí, sai da ele também, não suporta. Eu enchi o saco, não tô suportando essa situação. Vocês todos, dão café pra ele, saco! Vamos lavar o rosto com uma cara. Sobe, sobe. Bebe isso, vai te fazer bem, vai. Toma aqui, peraí, Diná, faz favor. Por favor, Diná. Por favor, aqui, Diná. Vai, 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 vai. Vai te fazer bem. Dá pra ela. Dá pra ela. Bebe isso, vai te fazer bem. Você tá nervosa. Você tá nervosa. Eu vou sair daqui. É só uma questão de tempo. Ellen, vê se me entende. Eu vou ser tua amiga sempre. Quero que você seja feliz. Eu não quero ser teu amigo. Eu não quero ser teu amigo. Eu preciso do teu amor. Eu vou sair daqui. Você é minha. E a gente vai se casar. Daqui a quantos anos? Eu tô armando uma saída. Eu vou sair dessa gaiola aqui. Você vai ver. Você vai ver. Não se preocupa com isso, não. A gente vai se casar. É o futuro eu tenho pela frente, né, Alexandre? Casar com fugitivo. Você é minha. Você me ama. Você sempre me amou. Ai, Ellen. Não complica as coisas, tá? Olha... Não me abandona. Você não vai me abandonar, não. Eu preciso de você. Você tá vindo? Eu preciso de você. Quando é que você volta? Quando é que eu vou te ver de novo? Pelo amor de Deus. Eu apareço. Eu vim te ver. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Lisa. Não me abandona. Promete. Promete, pelo amor de Deus. Promete que não vai me abandonar. Promete que vai voltar aqui. Promete. Seu Raul. Não sei o que o seu Raul faz pra arrancar tanto o botão da camisa. É? E é você que prega? Sou eu, sim. É, mas isso é serviço da Andressa, né? Ela não tem paciência pra serviço de casa. É, o que ela tem é sorte, né? O marido é um pão de ló. E você, Francisca Maiorio. Se não fosse pra vir aqui pra casa da minha filha, você não saia da fazenda, não. A Andressa é muito criança. Que criança, que criança, Francisca. Na idade dela eu já era mãe. Eu que estraguei a minha filha, ó. Saiu uma péssima dona de casa. Mãe! Mãe! Ai, que delícia! O que você tá fazendo aqui, sua dona? Ah, não quis dar trabalho. Que trabalho, trabalho. Vai sair? Vou. Vou pra massagem. Quer comigo? Não. Vamo. A massagem é uma delícia. A Graça fez uma massagem maravilhosa. Não, 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 não. Não gosto dessas frescuras, não. Vou te dizer uma coisa. Vai ter que cuidar melhor das coisas do teu marido, né? Tá me saindo uma dona de casa muito preguiçosa. Não é, mãe. O tempo da Amélia já passou. Por que que você tá falando isso? Mamãe, o Raul anda se queixando de mim. Que esquece, que esquece, que esquece. Coitado. É um santo. Então. A Estela era uma ótima dona de casa. O que que ela conseguiu? Um chute no traseiro. Não tão falando da Estela, tão falando de você. Ó, e o Raul não é e nem nunca foi igual aquele homem da Estela. É isso aí, gente. Tem gente que é surtuda, é, ou não? Recebe visita da mãe, da irmã e da companheira. Ela é minha noiva, meu camarada. Tô dizendo que é minha noiva. Moça de família. E a gente vai se casar. Então não tinha dito que ela não vinha mais? Só ameaçou. Se ela vem, que a Lisa é bacana, tá... Tá comigo. Ah, mulher é tudo igual. Qualquer coisa ela manda você passear. Pela cara que ele ficou depois da visita. Já mandou. Que alvo. Não te mete comigo não, hein? É. Ninguém se mete comigo não, hein? Não vão se arrepender, hein? Fala. Fala, irmão. Tá falando. Pronto. Maravilha, aprovado. Valeu? Eu te ligo, tá? Tá ok. Tudo bem? Theo, preciso falar com você. Fala. Preste atenção. Sabe o que você tem que fazer agora? Não. Pegar o touro à unha. Quem? Dar o grito de liberdade. Ah, tá. Entendi. Você vai fazer o seguinte. Sai hoje à noite. Não posso, irmão. Não posso fazer isso. A gente acabou de fazer as pazes. Pelo amor de Deus. Ah, eu prometi levar a Diná pra jantar semana que vem. Mas só semana que vem eu quero ver se... se eu testo essa promessa dela. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, viu? Eu também. Mas ela prometeu. Empenhou a palavra. Senta aqui pra te contar um negócio. Você sabe que foi pela primeira vez na minha vida que eu sentia Diná assustada. Como se ela tivesse com medo, sabia? Ué, medo de te perder. É claro. Pode ser. Mas imagina. Pensa bem. Sair uma vez por semana. Nem que seja uma vez por semana. Ei, garoto! Pra beber pros amigos tomar um choco. Maravilha! Ai, tudo que eu queria, viu? Se tudo der certinho, se tudo andar certinho no trilho... Como manda o figurino... Acho que vai dar a perna. Acho que vai dar certo. É? Não sei. Eu tô pagando pra ver. Theo, resolve esse problema pra mim, por favor. Que isso, Aline? Você tá maravilhosa, hein? Não enche o saco, mano? Que isso? Que violência! Você tinha o projeto estrutural da mansão. Eu não sei o que eu faço. Vamos saber. Vem, Matinho. Vai dar um abraço lá na outra, avó. Oi! Tá me estranhando, né? Quase não me vê. Vem cá. Vem, bonequinha. Obrigada, Catrinha, avó. Obrigada, Catrinha. Calma, você não quer ver o que eu trouxe pra você? Hum? Então. Ó. Toma. Gostou? Já vi que é interesseira. Eu já volto. Bota, bota aí. Vá lá. Ou você quer abrir tudo até agora. Eu já busco. Já busco? Já busco? Telefona pro escritório da Dona Diná. Diz a ela que a Dona Josefa está aqui e vai ficar pro almoço. Pode deixar, Dona Nossa. É bom que ela fique avisada. Mas vai ligá-la do meu quarto. Olha, a Dona Diná já saiu há mais de meia hora. Patinha, a vovó tava com tanta saudade de você. Mas a mamãe não convida a vovó pra vir aqui. E a vovó não pode vir se eu ser convidada. Bem que eu queria te ver mais vezes. Mas ela não gosta de mim? Sua mãe é muito ingrata. Essa mulher só vem aqui pra me infernizar. Ah, Diná. Você devia ter ido acompanhar a sua sogra até o carro. Ficou muito feio, filha. Foi pra isso que eu te dei educação? Mamãe, eu não sou hipócrita. Depois das coisas que essa mulher disse, não tem que ficar os beijos e abraços com ela, vai? Pois olha, eu convidei pra ela voltar mais vezes. Pois não devia. Diná, não é assim não, minha filha. Ela é mãe do teu marido e o Theo gosta dela. Mas pelo amor de Deus, essa mulher foi sempre contra o nosso casamento, não foi? E aí? Nunca quis dividir o filhinho dela com ninguém. Ah, Diná, tem calma. Não é assim. Não é assim o quê, mamãe? Ela não perdoa eu ter feito o Theo estudar, subir na vida, se tornar quem ele se tornou. Aham, coisa que ela não conseguiu, não é? Não precisa ficar repetindo o que todo mundo sabe disso, né? Essa mulher entende do amor. Esse jabuti chato, velho, feio, malcriado. Eu quero que essa mulher me deixe em paz, hein? Eu esgano ela. O que ela pensa que é? Ninguém pra chegar aqui e dizer que eu sou 12 anos mais velha do que o Theo. Que eu não amo o Theo. Que eu não amo o Theo. O que ela entende de amor, mamãe? Você acha que eu não amo o Theo? Se liga, mamãe. Meu, bota o aparelho. Ah, não vim aqui pra ouvir bobagem, minha filha. Eu desliguei. Tá. Vou ver figurinha. Otávio, eu quero que você passe no meu consultório, tá? E leve os exames que eu te pedi. Eu não tive tempo de fazer esses exames, Otávio. Que tempo, Otávio? Tempo é a gente que faz. Eu tô pra te pedir uma coisa. Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório... Da Dinan? É, você me disse que ela não sabia dessa foto. É, é verdade. Sem perguntas, Alberto. Você podia me dar? Mas ela é casada. Eu sei disso. Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais o que fazer, Otávio. Sei que eu te chatei com isso, Alberto. Mas é que eu não me conformo. Um cara como você, médico, inteligente... Tá legal, Otávio. Pra você, espiritualidade é sinônimo de ignorância. Bom, tem que ter boa fé. Você é ingênuo. Cada um tem a sua maneira de aprender. O seu dia vai chegar. Né? Otávio, a gente não precisa subir numa montanha pra saber se ela é alta. Ô, pai. Pô, tô gritando a horas. Pela no tapete, menino. Pede pra Dolores servir alguma coisa pra gente lá na piscina. Tá todo mundo morrendo de sede. Júnior, nada feito. Não, não, não. Fala pra todo mundo sair, porque já escureceu. Nós vamos jantar. Ó, ô, Glória, dá pra todo mundo jantar aqui? Dá, claro. Tá tendo? Claro. Você sabe o que eu admiro, Otávio? A Júlia morreu, né? Você conseguiu manter a sua casa equilibrada, com amor. Lar, né? Vocês têm um lar. Tá bom, vamos lá. Peraí, Júnior. Júnior, Glória, você também. Eu? Eu queria que vocês fossem testemunhas da minha declaração. Se um dia eu morrer... Eu quero que o Alberto seja o responsável por você e pelo Dudu. Crado, doutor Otávio. Que conversa mais besta. Nossa. E papo bravo, hein? Tchau pra vocês. Vem, Glória. Eu falei sério, Alberto. Você não vai me decepcionar. Mas como espiritualista, eu posso influenciar seus filhos. Você não tem medo, não? Você é um homem de bem. Pô, quem é que te garante que você vai na minha frente? Eu posso ir antes. Melhor prevenir. Fala uma coisa, Alberto. Você tem medo da morte? Não. Pois eu não tenho medo. Tenho pavor. Tchau. Tchau.